Não é ético. Esse é o ponto. Que um ministro precisa de segurança? Sim, precisa. Agora, como se faz isso? Não é levando uma pessoa, mas é aproveitando do quê? Dos que trabalham nas embaixadas. É assim que se faz em países civilizados. É acionada a embaixada, a embaixada que tem contato com o próprio Estado, o Estado Nacional, onde está ocorrendo o espetáculo, por exemplo, e se coloca uma guarnição policial. É esse o caminho. Mas em terra de rico, como a nossa, onde jogamos dinheiro para cima, fica o problema ético. Agora, eu queria destacar um ponto, até aproveitando a presença dos três craques, já que estamos falando em futebol, o Josias, a Raquel e o Sacaboto, para entrar num campo que vai ser objeto do meu artigo, que estou só revisando para mandar para o UOL, é que o Toffoli está flertando com o impeachment. Veja essa companhia, se ele foi patrocinado ou não, já foi antes. É a mesma pessoa que patrocinou aquele evento em Londres, que é Fórum de Ideias, Fórum Brasil de Ideias em Londres. Então, tem tudo isso, está no campo da falta de decoro, se a gente juntar o problema do Toffoli com a esposa advogada, conflito de interesses, até aquele que já foi arquivado. Eu não me lembro a solução disso, Josias, que tem memória de elefante. Aquela reforma da casa dele, que o Gilmar mandou arquivar, tem uma série enorme de condutas do Toffoli que devem ser apreciadas. Mas o que eu quero apresentar aos três craques que eu mencionei é o que diz o artigo 39, número 5, da lei do impeachment, com relação a ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu vou ler e coloco entre aspas. Trata-se de infração, ou seja, crime de responsabilidade, aspas, proceder, proceder quem? Ministro, evidentemente, de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. O Toffoli andar numa linha onde o decoro ou a falta de dignidade são marcantes. O Toffoli flerta há muito tempo com o impeachment. Talvez com esse caso melhor apurado, verificando se teve patrocínio ou não, ele entre no impeachment. Com um dado, o ministro Cássio Nunes Marques fez a mesmíssima coisa e admitiu que foi patrocinado por um advogado. E isso tudo não deu nada. Então, está aí o artigo que é bem claro.